E aí, pessoas e poçanhas, tudo bom? Hoje eu tô aqui no Block of Adventure e Obby, e hoje eu tô aqui com a Mel. Oi, gente, tudo bem? E hoje a gente vai tentar passar ele inteiro. Eu não sei se ele tem um fim, né? Mas a gente vai tentar. E, então, bora lá, né? E, gente, não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho das notificações e comentar vídeos e jogos pra gente jogar. E vocês também podem colocar o nick de vocês nos comentários, né? Que eu vou adicionar e seguir vocês. Tá, já cheguei no 2. Ai, eu vou tentar esperar a Mel aqui. Ah, nossa. Beleza. Tá, vamos. E eu, talvez eu faça um vídeo tentando passar o The Tower of Hell, que é o de 169 fases, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não consigo passar nem o Tower direito. Aí eu vou treinar bastante pra passar o Tower. E se eu conseguir, tipo, chegar... Se eu ver que eu tô pronta pra passar o The Tower, aí eu posso gravar pra vocês. Se vocês quiserem. Eu tô na 2. Epa! Chique, põe, chique, põe, chique, põe. Nossa, eu tô na 2. A Mel é muito fró, gente. Não entendo. E ela tá pelo celular, gente. A gente tem um montão de conta por todos os celulares. Porque, pra vocês verem, o tanto que a gente gosta de Roblox, né? Vamos. Nossa, ela fica parada, gente. Eu não tenho paciência. Eu só passo. Vou dar pra comer o doce e roda. Tá, estou pronta. Gente, eu vou. Dá um leite. Tipo, dá um leite, mas a gente não vai lá no final. Aí a gente fica estressada. É, eu não tenho muita paciência, né? Então, onde é que tá, Mel? Pera aí, eu vou esperar. Tá, eu vou esperar. Nossa, gente, sabe aquelas compras quando você compra alguma coisa? E tem, tipo, aquela esteira. Aí você, as compras ficam assim, ó. Eu gosto dessas esteiras assim. E, gente, muito obrigada pelos 44 inscritos. Tá, vamos lá. Gente, eu não sei se tem cor repetida, né? É porque eu não presto muita atenção nas flores. Esse aqui é igual o Y. O outro, né? Só que tem... O Y, eu pisei no laser, não? Não, não entendi. É que ele parece, tipo, uma grama. Não sei se é isso. Parece outra coisa, só que eu esqueci o nome. Ah, não, é planta mesmo. Ó. Me pera. Tô esperando. É planta. Aí. É planta, gente. Chegou? Ah, não. É como é possível. Tá, né? Então, vou voltar aqui. Cuidado pra eu não morrer, amiga. Isso! Cinco. Nossa. Gente, quando ela passar uma fase, ela vai gritar checkpoint, gente. Eu não gosto muito dessas fases, assim, que essas... Esses lasers aqui ficam meio camuflados, né? Aí eu não vejo direito. Mas tudo bem. Aí. Tá. O que é isso? Ah, é uma parede. Ah, esqueci. Você tá em qual? Ah, eu tô no... Aí você tá no... Beleza. Já foi rosa? Também dá pra voltar, sim. A câmera. Mas eu não vou voltar, porque demora muito. Eu esperando a Mel e ela já passou. Chegou, pode! Tá. Essa aqui é mais diferenciada. É, a rosa é... É tipo um espelho, né? É. Eu tô na frente. Ah! Não, eu não consigo, por isso é essa. Eu vou tentar ficar no shift pra ver se eu consigo. Boa! Eu consegui. Tá conseguindo mais no shift do que sem o shift, gente. E... Já tô vendo a parede com o número 7 de dentro. É qual? É laranja. Laranja? Ah, tá. Ah, eu também tô vendo. Ali, gente. Eu tô na frente. Tururu. Pode passar, não precisa esperar, não. Eu morri no finalzinho, gente. Olha que tristeza. Eu pulei no lente e ele não morri. Eu beijei a parede, gente. Beleza. Nesse aqui eu tenho que ter mais paciência, né? Que paciência não... Não é comigo, não. Nossa, tudo bem. Aqui. Tá, tô conseguindo, gente. Tô conseguindo. Tô na última parte. E foi. Chegamos, gente. Ah! Que bonitinha é essa? Que bonitinha é essa? Ah, não. Eu não peguei o checkpoint. Eu peguei o checkpoint, mas eu não peguei, gente. Ah, não. Que triste. Eu demorei pra passar essa. Só porque eu não consegui passar essa direito, eu não peguei o checkpoint. Mas eu peguei. Não, gente. Não é possível. Ah! Nossa. Eu tô beijando a parede, gente. A Mel tá na frente de todo mundo, galera. Galera. Tá. Tô conseguindo até, gente. Aqui. Ah! Do jeito que eu sou noob, eu não vou conseguir passar direito, né? Mas... Eu não me ouvi. Não. Ah. Aí é injusto. Tá. Vamos pular aqui, né? Até... Eu podia ter olhado ali? Podia, né? Mas... Ah, já peguei o prático disso. Ah, a Melissa já pegou a prática do que eu fui falando. Olha só. Tristeza, gente. Aqui. Dois! Aqui! Ah, não. Não estou conseguindo. Tá no olho. Ah, gente. Que isso. Não estou muito campe. É marrom com azul. Marrom com azul? É. Hum. Tem algum detalhe? Tipo, planta... Planta marrom com azul, né? Não. Ah! Eu não consegui ver. Não precisa voltar. Não precisa voltar. Pode passar. Tá. Ah, não, gente. Ah! Eu morri no final de novo. Não pode. Como? Beleza. E, gente. Se vocês quiserem... O próximo desafio pode ser no Tower, tentando passar de costas. Ah. Também pode ser no Tower Pro, tentando passar de costas. Ou alguma coisa assim. É que eu não tenho shift. Não? Não. Ah. Não tenho shift. Talvez... Então, aqui, ó. Não tenha cuidado da trava do shift, né? Pelo celular, mas tudo bem. Não, eu estou fazendo a trava do shift. Ah, quase. Ah! Ah, não! Tá. Esse jogo aqui com shift deixa mais fácil. Pra mim, fica mais fácil. E pra você... Ah, não. Ah! Beleza. Ah! Pô! Foi, gente! Ah! Que felicidade! Quanta felicidade! Quanta felicidade! Tá, tô na oito. Isso aqui me lembra alguma coisa, mas eu não sei o que é. Essa aqui é mais animadinha. Mas... Pra mim é mais ou menos. Ah! Não, eu sempre morro no final, numa fase que eu tava conseguindo. Na verdade, que eu não tava conseguindo, né? Mas essa aqui eu tava conseguindo. Eu sou meio confusa, gente. Mas eu não sei se eu da filme. Aham. Você não precisa consurar porque eu tô no computador, né? E pelo computador é mais fácil. Sai que pelo celular... Gente, ó. Eu vou explicar. A Mel é pro. Por causa que pelo computador é fácil. Então, praticamente, eu sou uma pessoa noob. Né? E a Mel é uma pessoa pro. Por causa que ela consegue passar mais ou menos pelo computador. E ela consegue passar pelo celular. Ela já passou o tal, velho, gente. Ela já conseguiu chegar até a antepenúltima fase do portal, velho, gente. Ela é muito pro, gente. Tá. Ah! Ai, gente! Já sei o que eu vou fazer. Eu pisei no laser. Ah! Ai, nossa. Só precisa decorar, né? Como é o fase, né? Né? Continuando, né, gente? Ai, 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 ai. Ai! Aqui. A Mel andando de costas. Morreu? Morreu. A Mel tá morrendo até nessa parte, gente. Que tristeza, gente. Ah! Ai! Conseguiu? Ah! É que eu vi ela atravessando. Eu tô morrendo até nessa parte aqui. Que tem que só andar e pular. Essa aqui também, né? Andar, desviar. Eu vou tentar fazer assim. Gente! Que milagre aconteceu nesse dia. Se eu passei essa fase dessa humilagre. Nossa, eu vou... Eu vou continuar passando essa fase. Ah, vai sim. Tenho esperanças. Ixi! Morreu? Essa aqui é verde com rosa. Eita! Eu nasci na 1. Ela nasceu na 1, gente. Gente, como assim? Morre, então. Morre. Morre. Porque aqui tá 9, gente. Ah, não. Tá 8. Olha aqui. Tá... Uai. Ai, então eu vou passar. Nossa, gente. Eu acho que se morrer muito vai... Ai! Vai ter a 1. Mas, gente. Vocês estão vendo isso? Ali tá 8. Ela nasceu na 1. Que estranho. Eu morri mais que você. Vai morrer mais que você. Eu tô morrendo mais. Acho que se morrer muito mesmo no... Em uma fase, né? Vai voltar tudo. Ah, mas que injustiça. Eu não vou voltar tudo. Eu voltei. Ah, não. Mas não tudo. Ah! Nossa, gente. Eu tô com a minha vida e não morrer. Eu sempre fiz isso. Só que eu... Como eu sou azarada. Eu toco no laser e não morro. Depois morro. Ela tá na 8, gente. Ela tá na 8. Só que ela tá na 3. Eu não entendi esse jogo. Não entendi. Tem que passar. E se não passar... E se ficar morrendo toda hora... Volta tudo? Não entendi. Porque eu morri mais que você. Gente, eu morri mais que ela e não voltei tudo. É, porque ela... A gente demorou, né? Pra passar. Ai. E ainda vou passar a rosa. A rosa? Qual é a rosa mesmo? Aquela que tem um espelho? Ai. Ah, pra mim foi fácil. Aquela laranja. Aquela laranja foi o mesmo. Tá. Essa aqui é tipo... Uma... Ai, de tijolo, né, gente? Como que vocês podem ver? Podem ver. Beleza. Só não sei o que eu vou fazer aqui. Que top! Uma casinha. Ah. Eu morri no último negocinho. Eu que tô triste agora. Ah, relaxa, meu. Como que você é pro, não é mesmo? Aí você vai... Eu vou pra rosa! Oi. Ela vai pra rosa, gente. Eu consegui passar em três horas. Ela conseguiu passar em três segundos. Aqui, aqui, aqui. Ah! Morri. Gente. Eu também. É, né, gente? Porque como ela passou essas fases, eu acho que ela já conheceu mais elas, né? Já foi para sete. Eu nunca joguei esse jogo, gente. Ela conseguiu a rosa de primeiro. Nossa. Ó, gente. Eu nunca joguei esse jogo, né? Tá. Então... Uai, Mel, você tá na... Mas eu já vou acabar ouvindo. Tá, eu vou passar mais esse aqui e vou acabar ouvindo. Pera, você tá na oito ou na sete? Não tá. Gente, eu vou lá voltar. Mas se ela demorar muito, eu acho que eu vou passar, não? Não. Essa aqui de tijolão é mais difícil. Antes eu morri bem aqui, ó. Nesse negocinho. Ai, gente. Ah! Aqui não vai dar. Nossa. Então eu vou passar mais essa. Eu vou acabar o verde. Ah! Nossa, essa aqui é mais difícil ainda, gente. Olha aqui. Gente, o pior é que não sai. É, quando sai do jogo, você fica no... Ai, mas pelo menos quando morre... Ah, sim. Não, 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 não. Tem check-point. Gente, eu prefiro o tower, gente. Eu prefiro o tower, gente. Eu prefiro o tower. E você, Mel? É que tower é o meu jogo favorito no momento. Talvez, né? Se sair outra versão do tower, né? Ah, eu... Ou o tower atualizar. Ah! Como ele é o meu favorito, ele vai continuar sendo o meu favorito, né? Até... Tô na oito. Na oito? Oi? Eu tô na oito. Ah, eu vou acabar o vídeo aqui se eu morrer de novo. Porque essa fazia muito difícil. Aqui. Oito? Ah! Nossa, tá. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E fui! Tchau!